Bom dia, irmãos e irmãs motociclistas do Brasil e do mundo. Está começando mais um Boletim da Manhã. Aqui na Fariçoso, em Rádio, a rádio do Motociclista. Quem fala é seu amigo gringo, exatamente do estúdio de Santa Maria do Rio Grande do Sul. E vamos começar aqui mandando um abraço para a galera dos Águas de Cristo, do Motoclube Águas de Cristo Santa Maria. Que ontem foi um evento bacana, descuidamento dos seus novos integrantes. Tem uma família inteira entrando no Motoclube. Olha só que bacana. Mãe, pai, filho. Isso aí foi muito legal. E também algumas trocas da diretoria. Estava presente lá a galera da Aldeira do Asfalto. O nosso querido gerente da Nicola Motos, aqui de Santa Maria, que é representante da Ronda. Estava a galera da Esquadrão Quadrangular. Um monte de gente lá com suas famílias. Teve integração, depois teve o culto. Foi muito legal. Eu não tinha participado desse tipo de evento pela primeira vez. Gostei muito, foi bacana. Louvamos a Deus lá, rezamos um pouco. E depois teve a competição com o bolo, refrigerante. Foi muito, muito legal. Muito troca de conversa lá, de amizade. Reencontrando velhos amigos também da estrada. Então, parabéns, Motoclube Águias de Cristo Santa Maria, por esse evento. Mandar um abraço para o grande diretor Reinaldo, presidente do Motoclube Águias de Cristo Santa Maria. Grande amigo, grande parceiro aí. Um abração para todo mundo que participou lá. E vamos continuar aqui. Segue o bairro, né, Cruzado? Hoje é dia 9 de julho de 2021. Sexta-feira, sextou. Então, você que está chegando agora, entra aqui no site da rádio, que está do meu lado aqui, ó. É o site da rádio. Vocês vão olhar ali eventos, rotas, lugares de bacana para visitar, né? Além do boletim da manhã de hoje. Vamos passar para a previsão do tempo. E antes de falar da previsão do tempo, olha aqui embaixo, ó. Tem um curso online de mecânica de motos. Se você quer se especializar um pouco mais sobre o assunto de mecânica de motos, e tem um certificado de conclusão de curso, tem uma profissão, pega esse link que está aqui embaixo, na transmissão aqui, ou no site da rádio, porque tem o link direto. Vai lá e se inscreva. Dá para pagar em 12 vezes, 12 cartões e boletas. Aí você define o que você quer fazer. Quando eu chego aqui, na parte do site da rádio, vamos ver os eventos que tem para o final de semana. Aliás, vamos falar dos eventos ainda. Vamos organizar aqui. Vamos ver a previsão do tempo. O pessoal me cobra a previsão do tempo antes de sair de casa. E também a situação do trânsito nas principais rodovias do Brasil, do Rio Grande do Sul, principalmente aí. Então vamos lá. Vamos ver a previsão do tempo segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. As principais informações aí. Deixa eu ver se está bem para vocês aí. Está legal. A previsão do tempo para o Brasil nesse exato momento. Vamos pegar pela região norte. Atenção. Roraima, Amapá também, né? Mas Roraima, principalmente aqui, e Amazonas. É um pedacinho do ar que não chega ali. Bom, chuvas intensas na manhã de hoje. Faz todo dia. Nessa porção aqui da região norte. Bom dia, região norte. E toda a galera aí. E também chuvas intensas aqui, no litoral do Amapá e do Pará, galera. Então vai ter chuva da Fora e do Amazonas. Bastante chuva no dia de hoje, certo? A galera que está ali na porção do Rio Grande do Norte e no Ceará. Previsão de chuva também no dia de hoje. Acumulada de chuva grande. Na parte costeira do Nordeste. Bom dia, pessoal do Nordeste aí. Meu grande amigo Pássaro Baiano. Daí Porto Seguro. Forte abraço. Um abraço para todo o pessoal do Nordeste. Os irmãos nordestinos aí do motociclismo. Também nós vamos ter geada na região sudeste. Olha só que interessante. Na porção serrana de São Paulo e Rio de Janeiro. Tem a presença de geada. Vai ser um dia muito frio. No dia de hoje, a previsão do tempo aqui do Instituto Nacional de Meteorologia prevê geada na região serrana do Rio de Janeiro e também na região serrana de São Paulo. Olha só que interessante. Geada na região sudeste. Existe? Existe. Está aqui a prova. E também, princípio de geada forte também. no Planalto aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sul do Paraná. A presença aí da geada também na manhã de hoje. Então, você que está nessas regiões que eu falei com frio, aí pega um agasalho a mais, né? Se abrigue bem, vai pegar a estrada aí numa boa. Agora, saindo da parte da meteorologia, estão informações do Instituto Nacional de Meteorologia. Vamos passar aqui agora para a situação do trânsito nas principais capitais da região sul. Então, você que está saindo de moto, bom dia, você que está acordando, bom dia, você que está tomando café da manhã, você que está chegando do trabalho, então, a galera que chega do trabalho, esse horário, né? Bom dia para você. Então, vamos lá. Começando aqui em Porto Alegre, pessoal. Teve um acidente grave agora há pouco na Freeway. Ali acesso à BR-116, perto da CIS Brasil. Teve um acidente grave agora há pouco. Estava acompanhando aí, certo? E já começou a engarrafar aqui. Então, você está chegando pela BR-116, por Canoas, né? Passando a Praça do Alegre, já começa a engarrafar depois aqui, quando passa o trevo, tá? Devido a um acidente feio que aconteceu aí. Também, alertando a galera que está chegando em Porto Alegre, ó, nevoeiro, tá? Pela R$290,00. E aqui no tanque da Matias Velho, parece que tem nevoeiro também. É um nevoeiro forte de manhã nos acessos de Porto Alegre. Está na BR-448, tá? E também na BR-290, você está chegando em Porto Alegre aí. Tem nevoeiro na manhã. E aqui também, ó, teve um acidente na BR-116, com a Freeway, para o 290, tá? Então, você toma cuidado, o trânsito vai estar bem para-choque, para-choque na manhã de hoje, em Porto Alegre. Vamos passar agora, saindo da capital dos Gaújos, para a capital dos catarinenses. Bom dia, Santa Catarina. Bom dia, Florianópolis. Bom dia, Espalhoça, São José, Abiguassu. Vamos ver como é que está o trânsito aqui na proximidade de Florianópolis. Vamos ver aqui, ó. Está tranquilo por enquanto. Não tem... Ó, tem buraco na pista, segundo o Waze, tá? Buracos na pista aqui nas proximidades de Florianópolis. Não está engarrafado agora nesse momento. Então, está bom o trânsito, está tranquilo. Tá? Acho que tem nevoeiro aqui também. Olha o buraco na pista. O buraco está tranquilo. O trânsito nas proximidades de Florianópolis não está engarrafado como tradicionalmente essa parte que entre Palhaço e São José está sempre engarrafado. E Abiguassu e São José, nesse momento, também não está engarrafado. Está tranquilo o trânsito. Você pode passar lá tranquilamente. Não vai ter aquele tradicional engarrafamento que eu corto todas as manhãs, tá? Então, está tranquilo o trânsito aí. Vamos passar lá para... Curitiba, bom dia, Curitiba. Bom dia, Paraná. Vamos lá. Chega aqui nas proximidades de Curitiba. Vê as novidades do dia de hoje. Vamos ver aqui, ó. Tem aviso já aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver. Curitiba, linha verde. Deixa eu ver. Nevoeiro em Curitiba. Ó, pessoal. Então, se está chegando em Curitiba, também tem pontos aqui com bastante nevoeiro. Vê. Nevoeiro também, ó. Tá? Então, nas proximidades de Curitiba, bastante névoa na manhã de hoje. Não vá com pressa. Vai devagar. Ó, nevoeiro em todas as partes da cidade. Então, você que está chegando em Curitiba agora, você que está saindo de casa em Curitiba, nevoeiro bem forte em toda a cidade. Ó, vários pontos. Bastante... O EZ está cruzando aqui vários apontos com nevoeiro. Corre muito acidente. Então, não corra, pessoal. Vamos tranquilo. Olha aqui, ó. Nevoeiro também. Então, bastante nevoeiro na manhã de hoje em Curitiba. Você que está chegando em Curitiba, tomar cuidado. E você que está saindo de Curitiba também, tá? É essa a dica que a gente dá na manhã de hoje aí, relacionado ao nevoeiro. Um forte abraço para todo mundo que está na estrada, o pessoal que está saindo do trabalho, está chegando do trabalho. E um abração para todo mundo aí, daqui da Fari Souza e de Rádio. Quando eu chego no site da rádio, o que vai rolar esse final de semana? Quando eu chego lá? O que vai acontecer no final de semana? E é interessante, né? Em vários pontos do Brasil aí, tem várias coisas para se assistir, digamos assim. Vai no site da rádio, aqui tem a parte de eventos, ó, pessoal. Aqui na parte de eventos tem tudo em ordem cronológica. Você vê na sua casa, com a maior comodidade aí, a questão da parte dos eventos. Então, vou ver aqui, ó. Tem esse aqui, ó. Tu clica nele, ó. Tem um evento lá em Porto Belo. Bom dia, Porto Belo. Aí, ó. Vai ter a campanha do Algasagno Rota 66, é Rock Bar, tá? Dia 9, ou seja, hoje, tá? A partir das 8h30 da noite. Vai ter show de rock lá. E Chope, Petiscos e Noite do Quentão, tá? Fica na Rua Manuel Felipe da Silva 315, Centro, Porto Belo, Santa Catarina. Esse evento é dos Guerreiros da Lua, tá? Guerreiros do Motoclube, lá de Porto Belo, Paraná. Então, no dia de hoje tem evento já, ó. Você que tá aí nas possibilidades de formação, você já sabe pra onde ir. Também tem a Brito Solidário Lá em Machado, Minas Gerais, ó. Dia 10 de junho. Aqui tem o ponto de coleta, de alimento. Vai começar às 9h até às 20h da noite. E esse trabalho é conduzido aí pelos Abutres Motoclube Raça Extinção, tá? Então, um abraço para os Abutres Raça Extinção aí, lá de Machado, Minas Gerais, que mandou o seu cartaz aí pra gente. Obrigado. E também, no sábado, né? Em Porto Alegre, vai ter o passeio de moto com o presidente, tá? Então, o passeio de moto aí, com o apresenta do presidente Bolsonaro, em Porto Alegre, na Fiergs, a partir das 7h da manhã, saí das 10h. Era pra ser às 2h da tarde, às 14h, e o fim mudaram aí, tá? Então, vai ser... Então, saia hoje. Você que mora muito longe de Porto Alegre, saia hoje e participe, hein? A Fiergs, pessoal, fica na Vida da Cisbrasil, número 8, 7, 8, 7. Em frente ao Hotel Ibs, tá? Do outro lado da rua fica o Hotel Ibs, tem um posto de gasolina. Na Cisbrasil, tu logo chega na Cisbrasil, tu já tem de cara lá com o posto de Ibs, tu olha pro outro lado, tá? A Fiergs, certo? Então, aí, quem quiser participar, participe, vou mandar foto pra gente que a gente vai estar postando no Face da Rádio, tá? Pode mandar vídeos também, tá? Vai ser bem-vindo. E também a galera lá de Rio Claro, mandou pra gente aqui, ó, oitava feijoada, beneficente em prol da DERC, é um sistema Drive2, do pessoal dia 11 de julho, domingo, do Motorhead Motoclube, meu amigo Lubis. Um forte abraço aí pro Lubis. Olha aqui, eu tenho o endereço certinho, tu vai lá no site da Rádio, tem o endereço do local, telefone para contato, tá? Então, parabéns, Motorhead Motoclube, Motorhead, Motorhead Motoclube, lá de Rio Claro, São Paulo. Um abraço pra toda a galera aí, sempre compartilhando com a gente. Então, seria aí mais ou menos isso, os eventos para o final de semana, tá? Então, é mais ou menos isso aí. Queria dizer a todos um excelente dia, né? Sextou, não beba demais, vai tranquilo aí na... na operação aí, como diz outros, né? Parece que vai sair um dia de sol bacana aqui em Santa Maria, vai continuar frio, tá? Então, pega a estrada tranquilamente, sem problema, e a gente volta daqui a pouco de tarde, tá, pessoal? Vou falar um pouco sobre eventos para o final de semana aí, fazer uma livezinha, tá? Um abraço pra galera, tá bom? Isso foi o Gringo, da Fari Souza, Ebi Rádio, a Rádio, a Rádio dos Motoclube, e a todos um excelente final de semana, um excelente sexta-feira, excelente sábado, domingo aí, e um forte abraço pra todo mundo. Se cuidem. Até mais. Fui, valeu! Tchau. Tchau. Tchau.